A gente está falando hoje, no mundo, de uma briga de gigantes. São duas empresas que detêm a maior parte do market share. Essas empresas são a Expedia e a Priceline. Falando dos números da Expedia, primeiro vamos falar das marcas. A Expedia tem a própria Expedia, Hotels.com, Orbitz, HomeAway, Trivago. Essas são empresas do grupo Expedia. A Expedia, em 2015, vendeu 59,7 bilhões de dólares. Teve 24% de crescimento em relação ao ano anterior. Representa ou detém 34% do market share. E vendeu 203 milhões de pernoites na hotelaria. Muito pertinho dela está a Priceline, que é a proprietária da marca Booking, a própria Priceline, Kayak. E, em 2015, eles compraram um sistema de reservas de restaurantes, que é a Open Table. Então, a Priceline vendeu 55,5 bilhões em 2015. Teve um crescimento de 10% ano sobre ano. Tem 32% do market share. E vendeu 432 milhões de pernoites na hotelaria. Então, isso são números de gigantes. Como é que a gente compete nesse cenário? E aí, obviamente, esses gigantes estão brigando. E esse processo de consolidação continua acontecendo. No Brasil, essas empresas estão na Decolar, Hotel Urbano, enfim, já temos a presença delas aqui. Além, obviamente, do Booking, Speed e das marcas próprias. Enquanto essas gigantes brigam, novos gigantes aparecem. A terceira maior empresa, ou OTA, agência online no mundo, é a C-Trip. Ela é uma chinesa, concentrada no mercado asiático. Vendeu 29 bilhões de dólares em 2015. Teve 56% de crescimento. E já representa 17% do market share. Quietinha, TripAdvisor. Não nasceu como uma OTA. Nasceu como um site de revisão. Mudou a forma como a hotelaria, principalmente, é avaliada. Então, hoje a gente se preocupa, principalmente, com a nossa reputação online. Como é que a gente está posicionado no TripAdvisor. Tem 190 milhões de reviews. São 115 por minuto. 315 mil usuários acessam a página todos os meses. E teve mais de um bilhão de receita no ano de 2015. Isso porque ela não era uma OTA. Agora ela é. Você também vai poder, ou já pode, fazer reservas via TripAdvisor. Falando lá do player que está mudando o nosso segmento. O Airbnb. Já tem 2 milhões de residências cadastradas no mundo. O grande poder deles é a força da comunidade, da conexão com o anfitrião e o hóspede. De efetivamente oferecer aquilo que é local, a experiência autêntica. Então, são 640 mil anfitriões conectados nessa rede. E a empresa tem um valuation de 25 bilhões, que é maior do que qualquer rede hoteleira no planeta. Muito bem. Todo mundo aí brigando pelo mercado. Enquanto um player está quietinho, só recebendo a receita de todo mundo. Se vocês olharem aí, anunciado como o Hotel Transamérica, a gente tem o próprio Transamérica, a Booking, a Decolar e a Expedia. Então, está todo mundo brigando aqui e a Google só sentada recolhendo. Eles, na conferência da Focusrite, em novembro do ano passado, lançaram, em versão beta, o Google Travel. Que, na verdade, é um aplicativo melhorado das versões que já estão online, que já estão no ar, do Google Flights e do Google Hotels. Por que a gente ainda não viu essa iniciativa amplamente divulgada? Porque existe, sim, um conflito de interesse. Eu começo a competir diretamente com os meus principais anunciantes. Em 2015, a Booking investiu um bilhão de dólares no Google. Então, aí é o cenário que a gente tem que estar atento. Vejam quem está fazendo marketing com a sua marca. Você está expondo a sua marca, mas a Booking também está, a Decolar também está, e a Expedia também está.